Dado do Bowser. O melhor do mercado. Você não entendeu a indireta no mercado. Significa que não é de graça. Passa 11 moedas pra cá. Caralho, agiota, mano. Agiota pra caralho. Explodiu o bagulho, velho. Já estourou? Nem vem. Você que não soube usar. Que arrombado. Por isso que o Mario pisa em tacaruga, velho. Ai, tu é puro humano. Por isso que o Bowser pisa em...